Olha, eu estou aqui com o nosso amigo Iba Magalvão, que vocês todas as segundas-feiras costumam vê-lo sentado na nossa sala de visita. Mas hoje ele está em pé porque tem um motivo especial. Qual é o motivo especial? Fala pra gente aí, Iba. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Iba Magalvão, como atleta, eu fiquei em solidariedade com o nosso grande campeão Davi aqui, Zé Cirelo. O único atleta maranhense que foi convocado para a seleção brasileira de natação. Está com dificuldade de patrocínio, como é o nosso esporte. Eu sempre estou aqui pedindo patrocínio para mim, falando das nossas empresas. Então eu vim aqui fazer um apelo. Para a Olimpíada, não é isso? Vai disputar no Canadá. No Canadá. Olha aí, preste atenção nessa história aí. Então, eu falei com uma amiga minha, que foi uma ex-aluna, que é amiga da Clédio aqui. Que é a mãe dele. É a mãe dele. Então assim, o Davi começou a fazer a natação, Zé Cirelo. Por uma questão de melhoria, como ele tem síndrome de Down, para melhorar a coordenação e tudo. Então, acabou que nós ganhamos um grande campeão maranhense. Rapaz, é medalha muito. Olha a quantidade de medalhas. Olha a quantidade de medalhas brasileiras, de gêmeos. Olha a quantidade de medalhas. Jogos escolares. Fora as que ficaram na mesa ali. Fora que ficaram aí os troféus tendentes, não pode separar um pouquinho. A parte é troféu e medalha que não acaba mais. Olha aqui na minha mão a quantidade de medalhas. Agora vamos perguntar aqui para a mãe dele, dona... Clédio. Dona Clédio. Quantas medalhas o seu filho conquistou? Troféus? Ele já está com 103 medalhas. 103? Olha aí, vamos ver aqui. Olha aí, olha o que ele mandou. Isso aí, ele foi convocado. Olha aí, ó. Não nos jogos aquáticos que ele participou no Ceará. Esse foi o mais recente. Esse foi o mais recente, ó. Nas duas provas, 100 metros, borboleta e crau. Zé Cilírio, todos os empresários que estiverem assistindo a gente aqui, gente, é um atleta. É. A Paralimpíada tem se destacado muito. Que os atletas paraolímpicos merecem uma atenção especial. Correto. Então, o nosso esporte no Maranhão tem grandes atletas. Vocês, a prova disso, sou eu que estou aqui, sempre indo para o Mundial. Gente, um atleta como esse, que tem a honra de representar o Brasil e nós, maranhenses... No Canadá, né? É muito orgulho. Então, gente, olha, procurem minhas redes sociais aqui, ó. Riva Magalvão. Ah. Pode mandar o direct para mim. Pronto. É, mandando o contato de vocês. Eu vou entrar em contato, vou dar o retorno. Vamos conseguir, patrocínio, os valores das passagens são bem altas para ir para o Mundial. Então, gira em torno aí de mais de 7 mil reais. Sim. Então, se vocês puderem fazer qualquer contribuição que seja, já vai ajudar muito o nosso atleta. Quando é que vai ser essa viagem? Quanto é que vai ser agora, no dia 17 de julho até o dia 29. É, de 17 a 29, meus amigos. Tem tempo, viu? E eu tenho certeza, Zé Ciro, que o nosso Maranhão, a nossa Ilha do Amor, é uma ilha solidária. Já aprovou no workshop de musculação que Ribamar realizou com a Federação. Sim. E que o nosso atleta, Davi, vai voltar aqui, falando que fechou o patrocínio com essa medalha do Mundial. Não é não, Davi? Para, Davi. É, eu fechei a minha medalha do Mundial. Sim. Lá na Fortaleza. Sim. Lá no São Paulo. E... Agora a gente tem tempo no Canadá, né? Agora, arruma o estéreo, né? É isso aí. Canadá. Lá no Canadá. Quantos anos tu tem, Davi? Os anos que eu tenho, 15 anos. 15 anos. Agora, há quanto tempo você já vem praticando esses esportes todos? Há quanto tempo? De 12 e de 11. Ele estava dando como estimulação desde os 6 meses de idade. Mas começou a competir de 2015 para cá. 2015, já tem uns 3 anos, né? E olha o tanto de medalha que esse campeão tem, Zancirio. Mas, meu amigo, você não tem ideia. Quantas medalhas são? 103. 103. Um monte aqui, um monte aqui. A mesa está ali, repleta. E não tem os recordes pan-americanos. É, recordista pan-americano. Recordista pan-americano. Está vendo aí? Zancirio, ele é um multicampeão, né? É um multicampeão. Então, para coroar esse grande atleta, só falta vir o título mundial. Então, todos vocês, ó. E outra coisa. É do Maranhão. É do Maranhão, atleta maranhense. Vamos ajudar. Procure o Ribamagalvão no Instagram do Ribamagalvão. Mande seu direct. Que, com certeza, eu tenho certeza que você, empresário, que está me assistindo agora aí, vai ajudar esse atleta aí para o mundial, ok? Então, fica a dica do Ribamagalvão de hoje, com o nosso grande Davi, o nosso grande campeão. Que bom, rapaz. A gente já amanheceu na segunda-feira, levando a você o conhecimento de um ser humano que Deus deu a ele, sabe o quê? A maneira de agir e provar que ele é igual a mim, igual a você. Com certeza. Sabe bom? Então, não tem dúvida nenhuma que isso vai acontecer, porque tem um prazo para ele viajar para o Canadá. E o Ribamagalvão já fez um apelo, né? Os amigos do Ribamagalvão, que assistem o Ribamagalvão, entrem no Instagram, nas redes sociais do Ribamagalvão, para você apoiá-lo, né? Alô, Pedreiras! Alô, Fizidela! Vaquejada do Parque Maratá! Eu quero ver você lá aqui, nós vamos nos abraçar. Não é não, Paulo Maratá? Quer ver, confira aí, vamos lá! Vigésima nona vaquejada do Parque Maratá, de 28 de junho a 1º de julho. A maior e melhor festa de gado com os melhores vaqueiros do Brasil! Com as melhores bandas de forró da atualidade. Quinta, noite cultural! Quinta, sexta, encontro de sanfoneiros! Sábado! Esquema 5! A Vábia Dilson! Pena Brasil! Matheus Fernandes! E o rei! Toca do Vale! Toca do Vale! Uma segreda é a pegada! Domingo! Rony Alberto e Zequinha Ribeiro! Vem aí! Eu vou é corretudo! Vigésima nona vaquejada do Parque Maratá! A mais tradicional do Brasil! Organização Paulo Maratá e Família! Patrocinador Oficial! Cerveja Itaipava!